Agora nós vamos convidar todo o público que está sentado para fazer uma delícia, uma ginástica. Vamos levantar? São as duas últimas músicas só. É muito gostoso porque daí só vai ter o ano que vem. Vamos? Pode interagir todo o grupo, todo o pessoal público, criança, jovens, mamãe, papai, quem está na barraca, tudo bem? Duas músicas nós encerramos, tá? E quando nós chegamos na última música, por gentileza, vem todo mundo aqui na frente, todos, o grupo de dança, nós vamos ver uma foto lembrança na última música, tá bom? Pode continuar, muito obrigada e está muito bonito e parabéns a todos. Aplausos 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 Amém. Amém. Amém.